Só alegria amigos do canal, hoje aqui um pouco mais tranquilo do nosso plantar em casa, para falar um pouco aqui até agradecer o comentário dos nossos amigos, hoje tem visita aqui também, não é a pipoca, fazer um agradecimento aos nossos amigos, esse é o comentário do nosso amigo José Carlos, que a gente estava ensinando aqui, a gente estava aproveitando, como o terreno aqui tem uma inclinação do nosso plantar em casa, deu uma inclinação, então a gente começou a fazer a curva de nível, essa curva de nível que são essas madeiras aqui, tem a função de segurar a água quando ela desce, em vez de levar todo o nosso adubo lá para baixo, então vai começar a segurar nesse patamar, depois nesse patamar e por aí a gente vai adicionando, e nesse primeiro momento a gente não só fez a questão da irrigação, que é uma coisa que a gente está falando que tem tempos secos aqui em São Paulo, mas a gente está aproveitando essa escora para fazer uma horta, então aqui uma horta com verduras, aqui ervas e temperos, depois ali a gente coloca plantas medicinais para fazer chá, então a ideia é já vir aproveitando. Só que o que acontece, até aproveitando o comentário do nosso amigo José Carlos, é cada planta aqui, elas estão entre o pomar, para quem cultiva hortaliças, por exemplo, ali uma verdura, uma couve, precisa de uma rega mais constante, então é um tipo de rega, mais água, todo dia, de manhã, no final do dia, já para quem cultiva, por exemplo, um pomar, um citrus, por exemplo, não gosta de muita água, do mesmo jeito eu tenho aqui em cada pilar, eu tenho pitária, pitária é da família dos cactos, cactos, a gente lembra de questão de deserto, então muito pouca água, então aqui a gente faz esse primeiro teste, essa primeira experiência, para sentir, não que isso vá dar certo na sua casa, mas como aqui a gente quer ter o exemplo de escola e o aproveitamento, a gente está usando isso e reduzindo o máximo possível de água, aqui na questão do pomar, então onde está o pêssego, onde está o caqui, onde está o cítrus, a gente coloca um gotejamento ou nada, já onde, no meio da linha, onde está, já no meio, entre as plantas, a gente está colocando uma irrigação maior, e é justamente onde a gente vai plantar ali as plantas que necessitam de mais água, é um teste, é uma experiência, a gente vai ficar feliz quando vocês virem aqui na escola e conhecer. Falando especificamente da nossa irrigação, a gente tem a caixa aqui, tem o nosso registro, tem bomba, mas aqui a gente faz por pressão, por queda, vamos descer para vocês verem. A mangueira vai descendo aqui, vai passar pela estufa e segue o caminho dela. Cortando aqui no mato, a gente está tombando. Essa época do ano, para vocês terem uma ideia, a gente nem rega as uvas, as uvas estão lá embaixo. Eu coloquei uma chave, fica fechada, porque a uva quer dormência, a uva, caqui, pêssego, quer dormência. Pega o caqui aqui e o pêssego, toma água, mas querem dormência, então lá nem liga a irrigação. Aqui, olha, vai descendo e assim que vai enchendo lá, vai subindo. Vou mostrar para vocês aqui no pedaço da horta como que fica. A gente também, nessa experiência, está testando vários bicos. Eu já vi aqui que tem muita diferença nos bicos de irrigação, desde gotejamento até os bicos gerais mesmo. Você vê que uns regam muito, outros poucos. Aqui você pode perceber, olha, esse bico, por exemplo, nem chegou perto. Ele já dá uma boa irrigação, olha. E vai nessa área aqui da planta. Já aqui, onde a gente está com o nosso araçá, por exemplo, olha, é um gotejamento. Nem água pinga, mas muito pouca coisa. Então ele fica mais no meio. Já aqui para o lado, tem um espaçamento. Vai aqui mais uma vez, olha, as mangueiras. E aí a gente vai observando, olha, que outra aqui embaixo. Já onde está o pêssego ali do seu José, já está caindo pouco, mas também a gente tem que ir observando. Olha só, aquilo dos lados, a mesma coisa. E a gente vai indo, olha. Essa é a linha que a gente está fazendo aqui de irrigação, só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, onde está o cactos, olha, praticamente não cai água. Está até seco, para você ter uma ideia, o chão. Olha já o chão como está ali do lado. Aqui também, olha, tem um outro caqui também. Pouca coisa está caindo, só gotejando, olha. Só pingando. Eu vou até ir para lá, porque está começando a molhar aqui já. Só para vocês terem uma ideia da irrigação. Mas a gente vai fazendo o controle com o tempo, para não molhar tudo por igual. Então, ter as diferenças de um local para outro. Aí, muito bonito ver essa cena. E é claro, né, sempre lembrar vocês de não regar, que nem aqui agora, agora é teste, no meio do sol. Sempre é legal, no começo da manhã, é o melhor horário. Você dá uma regada, deixa, e o pessoal faz no final do dia. Mas no final do dia, como agora é inverno, então fica muito frio à noite, perigoso até matar suas plantas, principalmente orquídeas. Olha, até molhou a lente. Com o excesso de água, o que a gente vai dizer que pode acontecer? Fungos. Aquele inimigo que a gente fala, a gente vai estar trazendo para cá, que são os fungos. Então, se a folha estiver tudo molhado o dia inteiro, a tendência de ter mais fungos é muito grande. Por isso que a gente sempre gosta que você molhe sempre a raiz, e não a folhagem. Em poucos, pouquíssimas situações, você vai dizer que precisa de molhar ali a parte da folha. A não ser que você tenha aí uma parreira coberta, protegida. O oídio e os acaricidos, os ácaros, gostam muito daquele seco. Então, quem tem ali cobertura na uva, é importante molhar uma vez ou outra a folhagem, já para não ter o oídio, no caso, e os ácaros. Ajuda muito. Mas aqui a gente sempre fala que molhar direto as folhagens vai trazer o fungo, que é justamente o nosso inimigo, que a gente quer eliminar daqui, que é um local já de muita umidade. Do mesmo jeito, a gente fala da adubação, tá? A adubação agora. O produtor mesmo, ele vai fazer uma análise de solo. Então, ele sabe, planta que gosta de um pH mais alto. Então, por exemplo, a gente fala que o pH, às vezes, o ideal é o 7. É um pH neutro. O Sérgio fala muito isso. Mas a uva, a gente vê muito falando do pH de 6. Para quem quer ter vinho, muda um pouquinho. Já o citrus gosta um pouco mais ácido, 5,5 a 6. Então, tem essa variação. Aqui, como caseiro, às vezes, a gente vai fazer uma adubação constante, igual para tudo. Mas o profissional, ele vai colocar o hortaliça em um canto. É uma rega, é uma adubação, é um controle de pH. Pomar em outro canto, é uma rega, é um controle de pH, é uma adubação diferenciada. Então, mas na sua casa, você pode tentar meio que unificar isso aí e fazer um básico para tudo. Falando também, pessoal, aqui da questão da poda, muita gente perguntou. Então, esse vídeo agora, a gente está passando aqui, se eu não me engano, acho que é 19 ou 20 hoje de junho. A gente está passando esse vídeo para falar da adubação de inverno, quem não fez. E o tratamento de inverno, que é com enxofre, ou cúmulos, ou sufocal. O enxofre, todo mundo me pergunta, o mais simples é o enxofre da Dime. Você vai comprar aí no Mercado Livre, enxofre Dime. O recomendado é 2 gramas por litro. Então, você pode usar 4 gramas por litro e dar um banho na sua planta, tá bom? Então, isso é algumas recomendações desse vídeo que a gente está fazendo aqui. E também, eu estou vendo aqui um ninho de... Também, eu estou só observando aqui as formigas, olha, fazendo o caso aqui. Para mim, é ótimo, porque dia 12, 13 de julho, a gente vai ter o nosso primeiro curso do cenário aqui, totalmente gratuito, com certificado, que é um curso de combate e controle de formiga. Então, elas estão com os dias contados. Eu também não vejo a hora de aprender como fazer esse controle. De mais, peço mais uma vez aí a contribuição de vocês, de ajudar aqui na nossa escola. A gente precisa de fazer o telhado, um monte de coisa ainda para as aulas. A gente está vendendo algumas mudinhas aí. Orapnobis, está para chegar a erva baleeira. A gente também está vendo lá com os italianos mudas. A gente consegue repassar as mudas dele, que todo mundo pede, da goiaba tailandesa. E outras também, para estar ajudando na escola. Na descrição também tem o Pix aí. Você pode estar ajudando, contribuindo com qualquer valor. Não interessa o valor, qualquer forma ajuda para a gente fazer aqui as melhorias que a gente está precisando para começar os nossos cursos gratuitos, tá bom? E assim que tiver as aulas, eu vou avisando. Mas 12h13, para quem mora aqui em São Roque, perto de São Roque, São Paulo, pode vir de trem, pode vir de carro aqui pela Castelo Branco, pela Raposo Tavares. Aqui é divisa com Itapevi, próxima à estação de trem Amador Bueno. Nosso primeiro curso agora é dia 12h13 de julho. Vou deixar na descrição caso você queira se inscrever presencial. E a gente vai tentar mandar essa aula também aí por internet, via gravação. Mas isso a gente vai estar olhando ainda. Mas esse é o primeiro de vários que a gente ainda vai ter aqui, tá bom? Tudo de bom para vocês. Vou ligar a irrigação para vocês terem uma noção melhor aqui agora. E mostrar para vocês aqui. Tchau. 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 Tchau.